O que vocês estão vendo aí agora, é só você prestar atenção no engarrafamento, olha esse engarrafamento aqui, olha que absurdo, é, é os carros, né, os caminhões que para o trânsito, olha lá, o supermercado Venturão, eles não querem nem saber, né, é verdade, ó, você que está aí na internet agora, olha só, ó, se tiver uma pessoa passando mal aqui agora, a sua mãe, um parente seu, porque do dono lá do Venturão, né, ele mora em bar de Piraí, olha só, Olha só, olha que absurdo, vou mostrar para vocês aqui agora, toda a Padre Luna, toda a Padre Luna, presta bem atenção, olha lá, olha, olha só que absurdo, eles param a cidade com a maior cara de pau, olha só, já tem mais ou menos uns 10 minutos, tudo parado, é com a maior cara de pau, está lá escrito lá, ó, é a hora de fazer as, olha só que absurdo, né, agora que liberou, Olha a quantidade de automóveis que daqui vai passar para vocês, gente, essa cidade realmente está jogada, né, é tanto acerto, é tanta sacanagem, então você vê aí, ó, supermercado Venturão, eu tenho uma proposta muito legal, né, e a proposta que vai ser a seguinte, vai ter que comprar carrinho pequeno e fazer os seus depósitos fora do centro da cidade, está aí, os carros sendo liberados, graças a Deus, olha lá, foram dois caminhões, parou tudo aqui, olha só, gente, que absurdo, né, é um absurdo, Valença tem que ter ordem, Valença tem que ter ordem, né, então é reunir o dono do Venturão, o dono do Floresta, enfim, e pedir, olha, a lei agora daqui para frente, vocês vão ter que colocar os seus depósitos fora do centro da cidade, ir lá, pegar os carros menores para fazer essa distribuição, está aí, no centro da cidade, é, no centro da cidade, engarrapamento, isso é todos os dias, e hoje eu pragui. Obrigado.